é muito show mesmo parabéns mais uma agora galera o que eu mais gostei aqui né é esse modelo nós temos aqui o áudio TT esse áudio TT tá muito bonito né tem aqui todo o seu detalhamento de farol na frente tem aqui a logo no centro né olha como destacou inclusive tem miniaturas novas da Matchbox estacionando aí na Collective então bora para mais um vídeo aonde eu vou compartilhar aqui com vocês essas miniaturas e nesse vídeo ainda a gente vai abrir aqui essa caixa que contém cinco miniaturas da marca Matchbox galera antes de mostrar para vocês aqui as miniaturas eu quero pedir para todos vocês se gostou do vídeo deixa aquele like e se caso você for novo aqui no canal tiver chegando aqui por acaso aí eu cheguei aqui hoje nesse canal inscreva-se sejam todos bem-vindos dá uma conferida aí no canal que tem bastante vídeo aqui no nosso canal a gente tá aqui desde 2014 beleza então tem muita miniatura aí para vocês conferir tem muita miniatura beleza galera tô aqui desde 2014 sempre compartilhando aqui com vocês as novidades que vai chegando aí para coleção então vamos lá galera eu vou mostrar aqui para vocês que tá aqui na caixinha da The King of Boxes a gente tem aqui três miniaturas da Matchbox são miniaturas que eu troquei né no evento deixa eu mostrar aqui para vocês mais vamos começar com essa linda máquina aqui ó deixa eu focar aqui agora sim galera a gente vai poder ver aqui todos os detalhes desse lindo Mitsubishi olha que bacana que tá essa miniatura tá muito legal mesmo todo seu detalhamento aqui na parte de trás do farol né as lanternas aqui traseira olha que legal tem até o outro limpador aqui de para-brisa né muito bacana né e galera essa miniatura aqui serve é para ser aí um carro temático do velozes e furiosos né tem aí é o filme velozes furioso 1 e entre o velozes furioso 1 e o dois o Brian tá postando corrida com um carro desse aqui né claro que o carro lá tem uma um body kit diferente diferente né tem uma saia aqui diferente a parte da lateral tem hora fora né mas é o mesmo veículo é que o Brian é posta corrida ali entre o filme 1 e 2 né até ele conseguir aquele Nissan Skyline é prata dele né então tá aqui ó um carro bem legal vou mostrar aqui embaixo para vocês a miniatura da matchbox é muito bem caprichada né ele já tem um lugar dele ali no expositor aqui no fundo expositor só tem miniaturas da matchbox que eu coloquei né é tá uma parte aqui da minha coleção matchbox aqui a gente tem mais uma miniatura que eu troquei no evento vou tirar aqui as caixinhas da de king of box e essa miniatura aqui eu peguei ela para minha amiga Lorena né e por falar na minha amiga Lorena eu quero deixar aqui aquele salve para Lorena e esse pack aqui é dela galera eu vou estar abrindo aqui junto com vocês então quero deixar o meu agradecimento aí para a Lorena né é por ter dado aí a oportunidade de a gente mostrar para vocês essas cinco miniaturas que se encontram ali aqui dentro da caixa tá bom galera esse carrinho aqui tá bem legal olha tá bonitinho né tá muito legal e olha como que ele tá bacana né vamos dar uma conferida aqui na parte de baixo tá aí galera uma miniatura bem legal esse aqui esse que eu vou passar para Lorena e esse aqui eu acabei pegando com a Lorena ela também ela ia desfazer dele aí eu acabei pegando esse lindo matchbox aqui olha olha a riqueza de detalhe que tem na frente desse carro cara o farol né a matchbox capricha bastante nesses detalhes do farol né a muito bacana olha muito legal mesmo a miniatura bem legal né tem os retrovisores aqui a parte de cima é de plástico né mas é transparente galera assim dá para você ver o interior lá dentro mas assim é bem difícil né você tem que clarear ali aqui na parte de trás para poder você ver né mas olha aqui a riqueza de detalhe né farol tudo certinho cara a matchbox capricha bastante viu é ultimamente eu tenho comprado bastante miniaturas matchbox galera deixa aí nos comentários se vocês também gostam da marca matchbox se vocês também pegam as miniaturas matchbox aí para sua collection assim eu tenho crescido bastante é a minha coleção de matchbox tá bom esses aqui eu não vou abrir esse aqui eu peguei com a Lorena vou deixar aqui na embalagem deixa eu mostrar aqui pra vocês um pouco mais de perto aqui eu não vou abrir agora porque na verdade é eu queria tá mostrando pra vocês esse pack aqui né e tem esse aqui também que eu peguei com a Lorena olha aí tá bem legal também acho que ficou um pouco mais claro aqui né tá muito bacana tá então tá aí ó esses são os matchbox que eles chegaram aí para coleção né eu troquei peguei com a Lorena e agora galera eu vou mostrar aqui para vocês o pack é a gente vai tirar aí essas miniaturas para fora da embalagem para a gente poder dar uma conferida e como de costume galera todos os packs é que eu tenho eu faço um leve corte aqui na parte de baixo e aí eu só abro assim ó eu abro assim e puxo se eu quiser guardar de novo eu guardo né e eu posso colar um durexinho aqui bem pequenininho então fica fica tranquilo nós vamos aproveitar aqui vamos tirar essas lindas máquinas aqui para fora da embalagem a embalagem né galera desculpa qualquer tipo de erro nem acho que nem vou fazer corte não já tá um pouquinho tarde aqui tô um pouco cansado mas quero mostrar aqui para vocês essas lindas máquinas é fora da embalagem tinha branco aqui tá bem legal olha aqui o fusca da polícia né é a Lorena parece que ela vai remover esses detalhes verdes não me falha a memória né e ela vai adesivar ele aqui como se fosse aí o rebe o fusca 53 né então tá bem legal aqui o fusquinha ali tem um detalhe aqui de farol né tá escrito polícia aqui em outra língua não sei de qual país mas tá bonitinho fusquinha muito legal mesmo uma fusquinha viu agora a gente tem aqui uma bmw né uma bmw bem clássica né bem das antigas olha que legal cara a matchbox ela capricha bastante nas miniaturas olha a frente desse carro como é que tá bem detalhada galera ele seguir tá bem detalhado mesmo tá super bacana olha o carrinho mais antigo né olha aqui todo o seu detalhamento aqui na parte de trás do farol né muito bacana mesmo olha isso aqui tá bonitinha demais né olha uma linda bmw muito bacana galera parabéns Lorena pela a conquista aqui é inclusive galera tem vídeos né mostrando miniatura direto das lojas aonde é eu e a Lorena e meu filho edu fomos até o shopping para gente garantir aqui é essas miniaturas então foi nesse dia aí que a Lorena pegou a miniatura e agora nós temos aqui um alfa alfa romeu né olha como que tá bacana a frente olha tá muito bacana mesmo cara olha esse aqui bem detalhado né o matchbox capricha mesmo né e a grande maioria dos carros tem uns retrovisores galera a grande maioria mesmo é acho que são poucos que não tem retrovisor né olha aqui o detalhamento é da parte de trás aqui do veículo né farol né as lanternas traseira né olha aí a placa logo é muito bacana mesmo cara tá bem legal essa miniatura e aqui também tem o farol na aqui na frente tá super bacana né show de bola mais uma miniatura bacana aí estacionando na coleção da minha amiga Lorena galera temos aqui uma Mercedes essa Mercedes também tá muito bacana olha isso aqui tem todo o seu detalhamento do farol né a grade é tá na cor aqui da parte de baixo do veículo né ele tem uma cor marrom tá bem legal as rodinhas olha aí que legal e olha aqui a parte de trás olha isso aqui todo o seu detalhamento tem até a placa galera a placa também o farol tá muito bonita a miniatura muito show mesmo parabéns mais uma agora galera o que eu mais gostei aqui né é esse modelo nós temos aqui aqui o Ald TT esse Ald TT tá muito bonito né tem aqui todo o seu detalhamento de farol na frente tem aqui a logo no centro né olha como que destacou inclusive tem vídeo aqui no canal né mostrando miniatura direto das lojas aonde eu fui até o shopping né para poder garantir aqui o Ald TT só que na cor verde né galera e eu acabei não trazendo para casa porque ele tava com a marcação aqui da emenda aqui né e a caixa de roda tava torta engraçado que esse aqui tá perfeitinho não tem a marcação de emenda a caixa de roda tá certinho a miniatura tá linda demais olha aqui detalhamento de farol traseiro tá muito bem feito olha logo tá muito bacana eu tenho um Ald TT aqui na minha coleção e ele é um um modelo mais antigo olha aqui o modelo mais antigo né e também era caprichado a matchbox é a mesmo ele sendo antigo aqui ó matchbox caprichou nele ó ele tem uma pintura né no farol né aqui tem uma um detalhe a mais nesse farol né esse modelo mais novo né já esse aqui é uma pintura mas tem aqui o detalhamento de placa né bacaninha é bem legal esse aqui é um modelo mais antigo então eu quero eu quero ver se eu consigo pegar é um desse aqui né inclusive eu tô tentando pegar um desse aqui preto né que vem nesse nessa caixa com cinco miniaturas com um amigo da Lorena tô pensando em pegar um né talvez eu consiga o verde também né o verde também eu gostei bastante mas não aquelas marcação né acho que veio com defeito de fábrica né caixa de roda eu já mostrei para vocês nos vídeos bom galera eu mostrei aqui para vocês cinco miniaturas é que vem aqui dentro da caixa da matchbox ao Ald TT é o principal aqui da caixa gente ó é o principal né no caso tem a ilustração dele aqui né eu mostrei aqui para vocês é mais uma vez eu quero deixar aqui aquele salve para minha amiga Lorena por ter deixado eu compartilhar aqui com vocês essas cinco miniaturas top cara olha isso aqui super legal essas miniaturas aqui vale a pena assim se você gosta das miniaturas matchbox acredito eu que vale a pena é você está adquirindo aí uma caixa dessa com cinco veículos né olha que bacana né a Lorena vai ficar com esse esse aqui ela já passou para um amigo né esse aqui eu não sei se ela vai ficar se ela não for ficar talvez eu fico com essa Mercedes eu vou ver com ela e ela vai ficar com Fusca né no caso e ela vai ficar com a BMW então assim ela comprou ali a caixa vai ficar com os carros que ela gostou né esses três aqui né e esses dois aqui ela já vai eu não sei se ela vai ficar com esse essa aqui esse aqui eu sei que ela já passou para frente beleza então tá aqui aqui galera mais um carro aqui que vai para Lorena esses aqui são os meus eu já vou até colocar ali ó vamos colocar ele aqui já ó junto com as mãos de Rover vou colocar o outro aqui ó e aliás já tem um lugar para ele aqui galera ó e aqui a gente tem só os matchbox olha aí que bacana que ficou aqui hein galera ficou muito bacana e é isso aí galera no mais se você gostou aí do vídeo deixa aquele like se caso você for novo aí no canal chegou aqui por acaso inscreva-se e venha fazer parte do nosso canal deixa aí nos comentários quais são os modelos aqui que vocês mais gostou beleza em breve eu vou voltar abrindo esses aqui e compartilhando aí com vocês beleza galera um forte abraço fiquem com Deus e até até o próximo vídeo